Olá, meu nome é Danilo, sou educador de violino da Fábrica de Cultura do Belém. Hoje eu vou passar para vocês um exercício para estudantes de cordas friccionadas, violino, viola, violoncelo, contrabaixo. A gente vai fazer a escala de sol maior em duas oitavas, utilizando alguns ritmos. A gente vai fazer quatro ritmos. O primeiro ritmo é uma colcheia e duas semicolcheias. Então, tá, 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 tá. Vai ficar assim. Lembrando que sempre a escala a gente vai fazer ela ascendente e descendente, tá? Com todos os ritmos. Próximo ritmo a gente vai fazer duas colcheias com duas semicolcheias. Então vai ficar tá, 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 fez ela ascendente, descendente, voltou próximo ritmo a gente vai fazer duas colcheias com quatro semicolcheias então vai ficar pá, 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 pá pá, 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 pá fez ela ascendente, descendente agora a gente vai fazer tercinas então vai ser uma tercina para cada nota da escada um, dois, três, um, dois, três tá, 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 tá a velocidade fica de acordo com o seu estudo se você conseguir fazer um pouco mais que essa velocidade que eu fiz pode fazer, caso você não consiga pode fazer um pouco menos também, tá é uma forma da gente manter os nossos dedos ágeis, né não deixar eles enferrujados e é isso aí, bom estudo a todos